A Justiça determinou que a Assembleia Legislativa de Sergipe convoque os aprovados no concurso público para cargos efetivos dentro do número de vagas previstas no edital do concurso. Determinou ainda a exoneração dos cargos em comissão que estejam em desacordo com o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Na sentença, o Poder Judiciário declarou a inconstitucionalidade dos cargos comissionados definidos pela Resolução 50-2018 da Casa Legislativa. Também foi deferido que a Lese não promova novas nomeações de servidores comissionados enquanto não editar resolução que se adeque às decisões do STF.